E se estou aqui, claro, no Jornal do Meio Dia com mais um problema que foi mostrado por você, telespectador, e nós levamos a solução até o seu bairro aí. Os moradores da Rua A22, no bairro da Vitória, em Goiânia, estavam na bronca, né, por conta desses buracos. Que buraco, hein? Isso é uma cratera, uma panela. E o pior, segundo eles, era uma dificuldade danada passar pelo local. Nós pedimos um retorno para a CINFRA, que rapidamente foi ao local, com o serviço de tapa-buraco, resolveu o problema. Resolveu ou não? E está aqui a filmagem, foi arrumado. Inclusive eram dois buracos, né, só que tinha um aqui também tinha um pouco de depressão, eles arrumaram, está tudo certinho, viu? Queria agradecer aí vocês aí, muito obrigado, hein? E a gente agradece, telespectador, pela confiança. Tem problema no seu bairro? Manda para a gente, para a gente fazer a ponte junto ao poder público, em todo o estado, tá? O telefone está aí, WhatsApp, 985-19-7000, porque aqui problema mostrado é problema resolvido.